Agora eu queria chamar a sua atenção, eu preciso mais uma vez da sua ajuda. Eu sei que tá difícil, eu sei que tá complicado o momento que a gente tá vivendo, mas a Sibéria tem 51 anos de idade. Ela tem diabetes, teve que amputar a perna direita, a perna esquerda, está cheia de ferimentos, a cadeira de rodas dela é pequena e está inclusive com os pneus furados. Só que o grande problema é que a Sibéria mora num lugar que não tem a menor condição de um ser humano viver aqui. Os amigos tiveram que colocar escoras, tiveram que colocar essas estacas, porque isso aqui vai cair em cima dela. Mas eu preciso da sua ajuda para que nós possamos construir dois cômodos e um banheiro decente, com a porta larga, para que ela possa entrar com a cadeira de rodas. Pra isso, durante a reportagem vai aparecer esse Pix, essa conta está em nome dela, 5 reais, 10 reais, eu tenho certeza que nós vamos conseguir comprar o material de construção e vamos conseguir fazer dois cômodos e um banheiro pra ela. Você me ajuda? Então conheça aí a história da Sibéria. Quem vê essa mulher sendo empurrada por amigos nessa cadeira de rodas pequena e com os pneus vazios, nem imagina. Mas Sibéria sempre foi uma guerreira. Sempre trabalhou como lavadeira, passadeira, diarista e, segundo os vizinhos, ela sempre esteve disposta a ajudar o próximo. Ajudou muito quem tinha contato com ela. Sibéria, que hoje tem 51 anos, cresceu morando nesse barracão, no Parque Anhanguera 1, em Goiânia. Depois que os pais morreram, Sibéria ficou morando sozinha no barracão. Só que o agravamento do diabetes a obrigou a amputar a perna direita. A perna esquerda está cheia de feridas e precisa de cuidados especiais. Por causa dos problemas de saúde, Sibéria toma muitos medicamentos. A mulher guerreira, que sempre batalhou lavando, passando e até limpando casas da região, hoje precisa da nossa ajuda. A Sibéria mora aqui num barracão construído, aqui nessa área que fica na rua Carlos Gomes. Logo na entrada, a gente já percebe ali na frente as condições que ela vive aqui nesse barracão. Nós vamos entrar aqui para conhecer um pouco mais da história dessa mulher que precisa de ajuda para construir uma área decente para que ela possa viver aqui nesse local. Ela teve que amputar a perna direita e já está com problemas aqui na perna esquerda também, por causa do diabetes. Ela, inclusive, por causa da cirurgia, ela teve que passar um período aí na casa de parentes, mas essa aqui é a casa dela. E hoje, a situação que a gente vê aqui, Sibéria, é difícil para você morar num lugar desse aqui, né? É muito difícil, porque está sem condições para mim, né? Depois que eu amputei, com as duas pernas já era bom, né? Mais ou menos. Agora com uma só não tem como. Aqui eu não tenho nem banheiro para usar. Não tem nem sanitário aqui? Não, não tem nem esgoto. Não tem nada, nada, nada. E a casa a gente tira um pau lá, ela cai. Então hoje o que você precisa é de ajuda para construir... E fazer o banheiro, pôr esgoto e água de rua. Porque hoje aqui, nessas condições, você não tem como entrar... Para o quarto? Não tem, porque é perigoso cair em cima de mim, né? Ainda me matar. E hoje na cadeira de rodas, você não tem como se locomover com facilidade? Só tem 10 dias que eu fiz cirurgia, né? Aí não tem como me locomover, porque ainda estou naquela pressão ainda, porque é a mesma coisa. Você tirou uma perna, você não tem como. Então eu tenho que fazer a reabilitação, né? Tem muita coisa para chegar lá. Muita coisa na cabeça ainda? Foi na cabeça e eu relutei muito para não cortar a minha perna, mas não teve jeito. Quando eu cheguei lá, a médica olhou, a médica já falou assim, não, é amputação. Dói demais saber que você perdeu a perna, que você fazia as coisas, tudo isso, hein? Está incomodando os outros, porque eu não gosto de incomodar as pessoas. Agora estou precisando de todo mundo. Tudo você pensar, eu estou precisando de tudo. De remédio, de roupa de cama, de tudo você pensar. Na vida, eu estou precisando. De alimentação, porque meu irmão não tem condições. Minha irmã é pobre, meu irmão é salariado. E uma pessoa igual no estado que eu estou, gasta demais. Só remédio é demais. No dia que eu saí do hospital, meu irmão teve que bancar 200 reais. Só dos antibióticos que eu saí lá do hospital, eu já tive que comprar. Então não tem condição. Agora estou precisando da população, precisando das pessoas. Mas você tem fé? Tenho fé, tenho fé. Eu estou aqui pela fé. E o Valdir, que é o grande amigo, parceiro e companheiro aqui realmente ajudando a Sibéria, sabe bem disso. A Sibéria sempre trabalhou lavando para fora, sempre trabalhou muito. É sempre trabalhadeira e acorda cedo e fazia as coisas dela. Não dependia de ninguém. Aí eu estou assim, moro aqui na rua em cima, né? Aí eu vi a situação dela, que eu estava vendo já há meses. Aí eu corri, busquei ela, que foi insistência minha mesmo, para levar ela para o médico. Graças a... Ela já estava se entregando? Já estava se entregando. Eu levei ela para o médico, consegui, graças a Deus. Passamos pelo clínico geral, já encaminhou diretamente para o especialista. Aí eu consegui. Ela foi operada e graças a Deus, hoje ela está operada. Só falta mesmo que a colaboração de quem possa, e qualquer quantia, gente, ajuda a Sibéria, porque eu estou fazendo a minha parte como amigo. Eu tenho ela como irmã. Eu sou amigo dela. E eu quero que Deus retribua a todos que estejam ajudando ela. Você quer qualidade de vida para ela? Dar de vida para ela, porque ela não dependia de ninguém. Sempre trabalhou muito? Sempre trabalhou muito, muito. Sempre, sem carteiras e nada. Como não tinha carteira assinada, ela não conseguiu, aposentadoria, não conseguiu benefício social. É isso que os amigos estão buscando, conseguir um lar decente para que a Sibéria possa ter qualidade de vida aqui. É isso tudo que a gente precisa. Estamos aqui na luta e graças a Deus eu creio que todos que estiverem nos ouvindo possam ajudar a Sibéria. A frente aqui do barracão tem aqui a cortina, o tecido. Aqui do lado, como parede, a gente vê uma lona, um plástico. E quando chove, molha tudo aqui? Tudinho, tudinho. Não tem um lugar que não tenha uma goteira lá dentro. Bom, e entrando aqui, a gente já percebe que esse espaço aqui funciona como cozinha, sala e também área de serviço. A Sibéria, ela utilizava ali aqueles tanquinhos e pias, né? Porque quando ela não tinha amputado a perna, ela lavava roupa para fora, fazia vários serviços. E era aqui que era a área de serviço dela. Aqui também funciona como cozinha, como sala. E a gente começa a vendo aqui, quando chove, molha tudo aqui nessas frestas próximo ao muro da casa do vizinho. A madeira também já está bem danificada aqui no local. Aqui também, a gente percebe que as coisas que ela tem aqui, olha aí, ó, cheio de infiltrações nesse lado aqui. Mas quando a gente entra aqui nessa parte que funciona também como um quarto, a gente percebe a dificuldade ainda maior. Inclusive, ela estava contando para a gente que esse pedaço de madeira aqui, ó, foi colocado para tentar segurar o telhado, já que o telhado ameaçava desabar, cair aqui sobre a cama dela. Então, tem esse pedaço de madeira que foi colocado aqui, né, para segurar a estrutura, já que o telhado aqui é muito antigo e poderia cair sobre a cama dela aqui nesse local. O banheiro que fica também aqui nessa parte, a gente percebe, olha aí, ó, um banheiro muito difícil e tem uma rachadura lá no canto que indica que a parede pode desabar também aqui a qualquer momento, né, a madeira já se afastou, no telhado já dá para ver buraco ali no telhado. E aqui na parede também tem até um vazamento aqui, ó, essa marca de vazamento que a gente vê aqui. Então, aqui não tem condição para que ela possa fazer a higiene, né, ainda mais agora com a cadeira de rodas. Além disso, olha aqui, ó, a porta muito estreita, a cadeira de rodas dela não passa aqui. Também primeiro aqui, por causa dessa parte aqui, ó, precisa de uma rampa, de uma porta mais larga para passar a cadeira de rodas. E aqui também algumas coisas, né, ela usava aqui para passar roupa, ela passava roupa para fora quando ela estava trabalhando. E ali em cima, até plástico, né, foi colocado ali, ó, para tentar tapar um pouquinho, né, da água da chuva que desce por aqui. Aqui do lado também tem uma outra área, um outro quartinho também, que quando a gente olha a parede ali, ó, dá para perceber de que qualquer, nem dá para fazer uma reforma mais, né? Aqui é demolição. Tem que fazer um barracão novo, né? Um barracãozinho confortável para ela, só para ela ter qualidade de vida e ela poder continuar a vidinha dela, que agora vai ser uma vidinha, uma vida com Deus. Porque, pelo menos ali, dois cômodos com banheiro decente, né? Pronto. Já agradeço muito a todos que estão podendo colaborar. Porque aqui qualquer coisa que for fazer nessa estrutura aqui vai desabar tudo, né? Não tem como mexer em nada, se mexer ou a casa cai. E são muitos os amigos que estão buscando e pedindo ajuda para a Sibéria. A Núbia é uma dessas amigas. Você é amiga dela de infância, né? Sou de infância. Já tem mais ou menos uns 40 anos que eu a conheço. Como é que é ver a Sibéria nessas condições hoje? Nossa, é muito triste, porque a gente está fazendo, tentando... Já começamos a pedir uma vaquinha, né? Pelas redes sociais. Mas não dá, a gente não dá conta para poder... Para ter que fazer muita coisa aqui, né? O valor é mínimo, mas a gente tem que continuar pedindo. E a gente pede, toda pessoa que puder, que tiver condições de ajudar, ela ajuda, gente. Porque ela precisa muito mesmo. Ela já ajudou muitas pessoas também, que estavam impossibilitadas, entendeu? Então hoje ela vai colher o que ela plantou. Qualquer quantidade, gente. Pode ser 10, 5, 20. Não precisa ser valores, porque ninguém está podendo, né? Ajudar sim, mas quem puder ajudar, ajuda. É pouco, é... Mas só da gente estar fazendo alguma coisa para o próximo, já é tudo na vida da pessoa. Ajuda, porque Deus fala que tem que ajudar o próximo. Inclusive, Nuba, quando a gente vê esses pedaços de madeira aqui, isso aqui, se não tivesse colocado, o telhado já teria caído. Já teria caído, já teria caído. Isso aqui foi o pessoal que conhece ela que colocou. Porque tem madeira aqui, escorando o telhado em todos os lugares, né? Molha tudinho, colocaram lona em cima da casa dela. Já toda vez na época da chuva, você pode ver que tem papel, lona, tá vendo? As pessoas vêm e colocam, se vê, você não pode continuar aqui. E ela fala, gente, eu não tenho onde ir para ir. Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ficar aqui para o resto da minha vida. Inclusive, a cama está coberta por lona, justamente por causa da chuva. É, isso aqui tem uma doação que ela recebeu também, entendeu? Porque ela não tinha nem cama, a caminha dela era essa aqui. Ah, essa aqui? É. Olha aqui, André, mostra para a gente. A cama é a cama que ela usava. Usava, essa aqui é a cama que ela usava. E essa aqui já foi uma doação que nós conseguimos. Entendeu? Porque ela não tinha essa cama aqui e ainda nem cabe direito. Ainda mais agora, né? Nessas condições. Ainda mais agora, nessas condições. E olhando aqui, né? O pessoal ajudando a Sibéria. Inclusive, os pneus aqui da cadeira, eles estão furados, né? Precisa de uma cadeira, inclusive, maior, com uma estrutura maior, né? É, estrutura boa, né? Porque eu sou pesada, né? Porque essa cadeira já não está aguentando. Não dá, não. O corpo meu já está doendo. Sibéria, agora, diante de tudo isso que você está passando, o pessoal estava me contando que você já ajudou muita gente aqui. Muita gente. Deixava, tirava de mim e dava para as pessoas. É por isso que todo mundo comoveu comigo. Como é que é passar por essa situação agora? Nossa, eu estou... É muito triste, Lóris. A coisa mais ruim do mundo. Você precisar de ir no banheiro. Você não... Às vezes tem que... Não é uma pessoa só dar conta. Tem sempre, pelo menos, duas, três. Você sempre não tem uma pessoa, duas, três, pode pegar. E esse banheiro que você tem aqui, não tem como utilizar? Não tem esgoto. Não tem que fazer ligação de água, tem que fazer rede de esgoto. Tudo, para poder fazer o banheiro. Porque eu sempre deixei de cuidar de mim também, para cuidar dos outros, né? A vida toda foi assim. O que a Sibéria precisa também, ela precisa de repente um engenheiro, um arquiteto, já que o lote não é muito grande, o espaço aqui não é muito grande, para que ela possa ter qualidade de vida aqui onde ela mora, aqui na região sudoeste de Goiânia. Então, para isso, você precisa de ajuda, né? Todos que puderem me ajudar com qualquer quantia, serão muito bem-vindos. Porque eu estou precisando de toda a ajuda possível agora, no momento, de todo mundo. Todo mundo tiver o coração novo, pode estar me ajudando. Eu estou precisando. Se eu tenho fé. Se eu não tivesse fé, eu não estava aqui não. Eu tinha morrido no dia que ele falou que ia cortar. É um sentimento difícil. Passou mil e uma coisas na minha cabeça, sabe? Falei, por que Deus? Por que? Fui tão boa para os outros, olha. Então, é justamente isso, né? Que os amigos estão pedindo ajuda para construir aqui dois cômodos e também um banheiro para que a Sibéria possa utilizar e ficar de forma confortável aqui nessa casa. Como a gente aprende com essas histórias, né? Como a gente precisa valorizar o que Deus oferece, o que Deus dá para a gente. E hoje é um dia, assim, que eu estava bem, mas eu estava bem triste, assim. Até por causa, eu já compartilhei no início do programa, meu pai internado na UTI aí por causa de Covid. Mas eu falei, gente, eu preciso de ir, eu preciso, eu vou sair de férias amanhã. Eu preciso mostrar a história da Sibéria aqui. Você que tem loja e ela mora perto da TB3, Parque Anhanguera, Parque Amazônia, essa região do parque aí, tem várias lojas de material de construção, 200 tijolos, 500 tijolos, 10 reais, 20 reais. Vamos fazer uma campanha, todo mundo junto aí, para a gente ajudar a Sibéria. A Sibéria mora na rua Carlos Gomes. Ela está lá agora aguardando você a sua visita na rua Carlos Gomes, quadra 15, lote 10, no Parque Anhanguera, em Goiânia, próximo ali ao final da TB3, no Parque Anhanguera, próximo ali ao Parque Amazônia, aquela região do sudoeste. Para obter a localização exata ou falar com a Sibéria, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp do Walter. O Walter está lá, é um amigo dela, está ajudando. É esse que aparece aí, esse número que aparece aí, é só você pedir a localização. 9-85-29-39-84. 9-85-29-39-84. Mas se você quiser ajudar com dinheiro, 5 reais, 10 reais, eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar a Sibéria a construir dois cômodos e um banheiro decente para que ela possa ter qualidade de vida. A chave Pix é essa aqui, esse aqui é o CPF dela, a conta está em nome dela. É o CPF dela, 514-859-071, dígito 87. A conta está em nome da Sibéria Fernandes de Souza. Que Deus abençoe a todos nós, Sibéria, e que você consiga construir esses dois cômodos e um banheiro, e que você seja feliz e tenha qualidade de vida, já que você ajudou tanta gente aí na região do Parque Anhanguera. E eu agradeço a você que está ajudando também, tá bom? E eu agradeço a você que está ajudando também, tá bom?